E aí galera, bem-vindos novamente ao canal e hoje nós vamos falar de dicas para você preparar o seu carro para passar o inverno mais tranquilo possível e ainda conservar um pouquinho mais o bichão ali, beleza? Segue as dicas, eu já passei o inverno aqui, peguei muitas dicas com os quebecoados da região e agora vou passar algumas para vocês. Vamos então começar falando sobre pneus de inverno, tá? Antes de tudo, só para dar uma explicação geral, eu vou falar do meu carro que é um Ford Focus 2009, modelo norte-americano. Esse carro aqui é equipado com aro 15, então é um aro bem comum aqui na região. Então vocês podem ver que ele está equipado no momento com o pneu de verão, normal. E agora eu vou pôr o pneu de inverno. E o pneu de inverno, ele é bem diferente, tanto no composto quanto no formato. Então vocês podem ver que ele tem as ranhuras aqui bem mais espaçadas. E o composto é extremamente mole. Então uma coisa que o pessoal costuma fazer aqui, que é o meu caso, é ter o aro extra, que é um aro de metal, bem chechelento mesmo. E a roda e depois só troca. Só faz o balanceamento de vez em quando e só troca. Esse aro aqui já está bem judiadinho, etc. Mas vai funcionar bem para o inverno. Afinal de contas o inverno é bem agressivo com relação ao metal, né? E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então é muito importante ter o pneu de inverno. Lembrando que a partir da primeira quinzena de novembro, aqui no Quebec, rodar sem pneu de inverno gera multa, né? E é perigoso, né? Principalmente quem tem crianças e tudo mais, quando a pista está bem escorregadia, ter o pneu de inverno às vezes pode te livrar de um acidente. Beleza? Então confere aí no videozinho que está passando, né? As características do pneu de inverno e tudo mais e por que ele é tão importante, tá? Se você quiser, você pode ter um estepe de pneu de inverno. Mas não é necessário, porque estepe é só para emergência mesmo. Só para chegar até um borracheiro. Ok? Então vamos lá para outras dicas. Agora dicas estéticas. Galera, vamos lá. Vamos dar continuidade agora falando da parte estética. E vou começar com a famosa cera automotiva. Aqui no caso uma Turtle Wax, que é bem famosa aqui na América do Norte. Essa cera líquida aqui é de fácil aplicação. Então aplica, espalha, espera um pouquinho e faz o polimento com uma flanelinha ou com um paninho de microfibra. Aí você fica perguntando, porra, mas para que passar cera num carro velho, judiado, que já tem ponto de ferrugem, não sei o quê? Porque é simples. Quando você passa cera, a sujeira gruda e para você remover a sujeira é muito mais fácil, né? Porque daí o que vai acontecendo? Quando você não faz o tratamento da lataria, acontece o que aconteceu nesse carro, ó. Aqui foi feito um tratamento antiferrugem, porque provavelmente a ferrugem já tinha atacado aqui. E como a pessoa provavelmente nunca inserou, nunca limpou direito, a sujeira gruda e começa a atacar o metal. Principalmente em veículos da Ford e da GM, que tem problemas sérios com relação à qualidade da pintura, que não é resistente ao frio. É, com carros com cinco anos aí, que nem eu já vi Passat, a linha Volkswagen também sofre com isso, né? Ford e GM com cinco anos de uso, cheio de corrosão. Então vocês podem ver que esse carro aqui, ó, por exemplo, aqui do lado, já foi feito um tratamento anticorrosão, ó. E bastava ter limpado bem durante o inverno, tirado bastante a neve com o jato de pressão, né? Olha aqui, ó, mais tratamento, mais tratamento, né? Tem aqui também, que é justamente aqui onde acumula bastante sujeira. É uma coisa muito simples, é só questão de higiene mesmo. Ainda falando sobre a parte estética, vamos falar agora desse cara aqui, que é um repelente de águas. Pra que que serve, né? Aqui, a marca dele é Rain-X, em inglês se chama Glass Cleaner Plus Rain Replant. E em francês, né? Netoyant Purvit, Antepluie. Pra que que ele serve? Você passa ele, borrifa, bonitinho, em todo o vidro, quando ele estiver limpo, óbvio. Passa uma toalhinha de papel pra dar uma secada, uma espalhada no produto. E ele dura por uns três meses. E eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é o efeito dele, né? Vou jogar água aqui no vidro, olha lá, ó. Perceba que a água dispersa com muita facilidade, tá? E óbvio, se ele dispersa a água, vai dispersar a neve também. Então daí não precisa ficar jogando um monte de líquido de limpador de para-brisa, que custa relativamente caro, né? Pra ficar limpando o vidro, porque simplesmente o limpador de para-brisa vai dar conta, né? Tanto a serinha de carro, quanto esse produto que eu mostrei pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Ambos, 10 dólares cada um, né? E se você for bem caprichoso, você vai conseguir fazer um GM, um Ford ou um Volkswagen durar um tempão. Como eu falei, é tudo uma questão de higiene. Beleza? Agora vamos pras dicas mecânicas. Tchau. 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 Obrigado.